Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. Mais uma vez, passageiros de ônibus com destino à região Costa Doce foram assaltados na BR-116, em Eldorado do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal e testemunhas do fato, três homens armados entraram no coletivo de prefixo 170 da empresa Fredris, que saiu de Porto Alegre às 18h e seguia para Camacuã e anunciaram o assalto. Fazendo uma arrastão com os passageiros. Os criminosos, que estavam armados com ao menos um revólver, desceram do ônibus em Guaíba. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência, mas os passageiros devem ainda procurar a Polícia Civil para o registro da ocorrência. Não há confirmação sobre feridos. O ônibus seguiu para o destino.